Boas pessoal, aqui é que eu falo Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal pessoal Estamos aqui por um vídeo de SG Heroes E me lembro que é o GodgamerPT Como é que é pessoal? Aqui quem fala é o GodgamerPT Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal No meu canal... No canal do Correios E vamos ver aqui um SG como eu disse E olha, já me parece naquela cena que está no show? Sim, são um... Cagavotas Ah, são gavotas Nota-se logo à distância Desculpa, Gavotas Nota-se à distância que são GAIVOTAS GAITA VOTAS Eu não sei qual é a tua, mas eu tenho um peitoral de ferro Eu também Olha, que bonito Onde é que estás? Dê para a casinha Tive só a fazer aquele montezinho que é pequenino Vai procurar os seus excessos que eu vou procurar os dois Tive só um peitoral de ferro E sobre isso olha, os pássos de Moç Olha, houve um peitoral só Calma, calma, calma Calma, calma, calma... Olha Ah, a gacha é mesmo porca, ela vai pegar o meu spot A gacha é mesmo porca, ainda tem uma gacha Gacha é porca, malhote Vai pegar o spot de sozinha, vem cá Oh, e estão a vir para o meu spot, olha gente Pô, que não é isso É o próximo, vai pegar o bau, ela vai pegar o botão Apertas uns estouros nos tomates, já vais ver Eu acho feio Vais ver se não fica logo Poupa de Tomate Andares um chute nos colheres de gacha, vais ver se não fica logo Poupa de Tomate Poupa de Tomate Poupa Boas pessoal daqui, Paláforo Humanos e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E desta vez estamos aqui para um vídeo de alegria Um vídeo de... Nossa alegria Sim Mas sim, ok Curtiste? Curtiste? Curtiste, curtiste Foi feita para ti igual, tu sabias? Meu primo Poupa de Tomate Poupa de Tomate Para quem não sabe esta é a minha textura, a Niga Squad A minha e do Leo pessoal Nós... Eu atualizei o... O Leo não tenho vindo ao PC Eu meti aqui um arco bastante, mas mesmo bastante épico pessoal Vocês tem que dar uma chacada depois neste show Porque eu vou deixar para o Leo Mundo Depois de... A dar mais uns... Para... Depois de fazer haver dois Ah... 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 Mas vocês tem que dar uma chacada nestas dois show pessoal Porque ela... Está muito... Muito épica pessoal E os... Os S0 agora riu Sabias? Sabias? God... Olha o God aqui God Olha... Não fala o homem Não fala Não fala Ah... 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 Não... Olha... Olha... Ois... Ois... É... Ah... A pessoa que... Ah... 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 Deixe-me ver a equipe de gás E... E... É... O gás pensava que eu estava FK Pessoal estou um God at the room Oh que sorte, é um truque mas vocês tem que ter noção se tem que ver, tem que reparar antes, se corre bem, porra ia morrendo GG Mataste? Matei Nice Somos os dois Foi difícil porque a minha mãe vai deixar de cálculo Eu não aviso nada Carreiro Toma Olha tenho uma carta que tem que ter com o Michael E vou dar uma para-chata na cabeça de nada Toma Quero ir com uma para-chata agora Vai já começar, vai já começar E a pessoal nós temos de ganhar, nós temos de ganhar Esquece E o gol já estou melhor porque eu ando tomando antibióticos E... Yeah Pessoal vejam este tarco, super epico Vejam este tarco Alguns devem saber qual é que é este tarco Mas pessoal, esqueçam Carreiros, 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 olha aqui Aqui é onde? Olha eu estou fazendo sanduíche com este gajo Para onde? Sim, olha aqui este tarco Tamaneno Tão bonitinho Olha o gajo Já vi Oh gajo vem de cima macão Chega o gote por trás Ih, o gote só por trás Agrares O gote não a andar por trás Oh gajo O gote só por trás Me dá para trás Há aqui este gajo Batei ele O Olhe este aqui Aiii, a garra como man? E não ta a caça do murno Ai eu queria fazer só que vai mesmo Aí é essa Ah é essa Não falaste aquilo Não falaste aquilo Não falaste aquilo Não sei Não sei Não sei Não sei, Papa não sei Não sei, Papa não sei No sei, Papa não sei Olha ai Cuidado! Cuidado! Por isso é que dá jeito Ai! Ajuda! 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 Calma rapariga! Onde é que tem isso avançado? Calma rapariga! Onde é que tem isso avançado? Vai levar Katniss Ajuda aqui God! God aqui atrás! Ele vem com o cara a saber Eu vou ajudar! Eu não vou ajudar! Que bom mano! É tão bom isto! Quieto! Nasce! Oh! Por isso tem a flecha Oh my God! Vai lá God! Oh! Como no ar! Ai! Ai meu Deus! Estou-me amassado! Nice! Sai de aí God! Sai de aí God! Ele está com ex! Ele está com ex! Calma! Tem que ir os dois! Tem que ir os dois! Nice! 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 Tem que ir! Boa! Não tenho eu! E dá uma espada fértil! O meu isto está bem frenético pessoal! Olha aqui! Olha aqui! Gato! Gato! Katniss? Tlingo! Khlyc! Tlingo! Attends! Esco! Tlingo! No! Hey! Olha, vamos logo aos dois algas Vamos aos dois algas Vamos aos dois algas No team, diz o homem Ui, já foste Já foste Mata, não só vem É que até dá pena matá-los contigo Sim, sim Mataste? Sim, que é com algo do lado Olha, ve lá se não voltar mais ninguém Se somos só nós Só para dar confiança Eu estou a ficar Muito preocupa Relax Estás com agora os corações? Ah, pode ir Estás com todos? Não, tenho menos de 3,5 Estás com todos? Estás com todos? Eu? Sim Eu estou... Vou ficar com todos os de baixo agora Todos os de baixo só? Eu estou cá mãe Deixa-me dar títulos Quando tiver tipo... Alguns dias Toma um rabinho Gosto de um rabinho Olha aí o rabinho Trz 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 Então meta estas calças 3 Não. Não tem essa calça a porra. 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 Estou bem mal equipado. Um. Vai agora. Um. Dois. Três. Ei. Que isso é castrolinhas? Castrolinha. Olha uma castrolinha. Olha. Olha. Faleceu. E eu tenho uma pena para mim mano. Jesus. Não tenho essa calça. Desculpe o seu deixar aqui. Por favor. Mas já. Vocês são gostados. O meu canal vai estar na descrição. Se eu me lembrar de porra. Porque eu me esqueço. Mas já. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa o seu favorito. Quais dar alguma coisa a porra. Já. Deixem lá em que no vídeo. E comentem para vocês se gostarem e inscrevam-se no canal. E foi bom agora velho. Estas pessoas estão se ajudando. E passem também no meu canal. Deixem like todos os vídeos. Vejam todos os meus vídeos. E inscrevam-se no canal. Passem nos vídeos dele. Foi. Fiquem bem pessoal.